Olá, muito bom dia pra você. Agora são 10 horas aqui em Manaus. O Boletim Tempo Manhã desta segunda-feira já está no ar. E um casal de idosos sequestrados em Manaus foi encontrado morto na M-010. Três pessoas foram presas pelo assassinato. Juscelio Paiva traz mais detalhes. Pois é, Fred. Segundo a Polícia Civil, o casal tinha sido sequestrado na última quarta-feira. E ontem acabou a angústia e o desespero da família. Mas, infelizmente, de uma forma bem triste. Os corpos do casal foram encontrados no quilômetro 90 da M-010, já na área do município de Rio Preto da Eva, na região metropolitana aqui de Manaus. De acordo com a Polícia Civil, três pessoas foram presas, suspeitas, do assassinato da Edneia Cardoso Ferreira e do marido dela, José Cardoso Nunes Guimarães. Daqui a pouquinho, às 11 horas da manhã, a Polícia Civil, por meio do 23º Distrito Integrado de Polícia, vai apresentar o trio envolvido na morte do casal. Mais detalhes a partir das 10h50 da manhã, na programação do Agora. Eu volto com você. Obrigado, Juscelio. Um homem foi morto a golpes de faca na madrugada deste domingo, na zona oeste de Manaus. O motivo pode ter sido por ciúmes. A vítima era do regime semiaberto do sistema prisional. Diego Costa, de 22 anos, foi morto por um golpe de faca na região do Coração, na madrugada deste domingo, no Parque São Pedro, zona oeste de Manaus. O crime foi na rua Santo Expedito. A principal suspeita é a esposa dele. De acordo com a polícia, Diego, a esposa dele, alguns amigos e uma mulher estavam consumindo bebidas alcoólicas em um bar aqui nas proximidades. Foi quando, por volta das 5h da manhã, eles retornaram para casa, tiveram uma discussão. Foi quando a esposa dele desferiu um golpe de faca próximo ao coração. O motivo pode ter sido ciúmes, mas a família acredita que o motivo possa ser outro. Não foi por ciúmes, estão falando? Não foi. Não foi porque lá onde a gente estava tinha muita mulher. Era uma festa e eu não vi ela com esse ciúme. Eu não vi ela com esse ciúme todo. Então, ela veio para cá com ele. Aí, quando eu me acordei, ela já estava desmaiando lá na porta de casa e ele já estava morto ali. Diego estava no regime semiaberto e respondia por roubo. A suspeita, identificada como Cátia, de 42 anos, está foragida. A mulher, que supostamente teria causado os ciúmes na companheira da vítima, foi levada pela polícia para o 19º Distrito Integrado de Polícia para prestar depoimento. A especializada em homicídios e sequestros investiga o caso. E a Fundação de Medicina Tropical investiga se o adolescente de 14 anos internado na UTI do hospital está mesmo com encefalite viral, raiva humana causada pela mordida de morcego. O jovem deu entrada com sintomas da doença na noite de ontem. Ele é de uma comunidade de Barcelos, no interior do estado. Os irmãos dele, um de 17 anos e uma menina de 10, também estavam internados, mas morreram. Exames apontaram que a causa foi raiva humana. Casos desse tipo não eram registrados aqui no Amazonas desde 2002, quando duas pessoas faleceram. E na manhã desse domingo, teve exposição da marinha na Ponta Negra. Quem foi, viu de perto um helicóptero modelo Esquilo, usado para chegar aos locais mais distantes e remotos aqui da Amazônia. Uma aeronave utilizada desde os anos 90 aqui na Amazônia, em proteção aos ribeirinhos, dos fogos nas florestas, entre outras funções. Conhecida como Esquadrão Tucano, é uma unidade aérea da Marinha do Brasil. Só este helicóptero já realizou mais de 80 mil horas de voos na região. Primeiro, pelo seu porte. É uma aeronave que permite o pouso em vários locais e difícil acesso aqui na nossa região, que uma aeronave de grande porte não teria condições de fazer. E também que ele tenha a capacidade de realizar os pousos nos navios da flotilha do Amazonas. Quem passeou pela Ponta Negra no domingo, dava de cara com um enorme helicóptero. Essa dona de casa, a Lia, levou os três filhos e mais uma amiguinha deles para conferir de perto e conhecer o meio de transporte que voa pelos ares. Muito legal, bom para bater foto, passear. O Paulinho já sonha em ser um piloto de helicóptero da Amazônia. Quando eu cresci, eu queria ser um piloto, porque eu achei legal. O esquadrão realiza grandes atividades aqui pela Amazônia, como patrulhas navais a bordo dos navios, assistência hospitalar da classe, missões de busca e salvamento. Esta pedagoga levou o pequeno Teodoro a conferir a aeronave. E por lá, ele ficou encantado. É importante, né? As crianças gostam de olhar as aeronaves, gostam de participar. É muito importante para o desenvolvimento deles. Eu achei muito bacana e muito incrível. É, deu para ver que muitos são encantados pela história da Marinha Brasileira. Afinal de contas, essa atividade é devido ao Dia do Marinheiro, que é comemorado no dia 13 deste mês. E uma corrida nesse fim de semana comemorou a emancipação do corpo de bombeiros. Militares acordaram cedo para celebrar a data especial com muita disposição. Aqui eles comemoram os 19 anos de emancipação da instituição junto à comunidade. Tivemos aqui dois percursos de 5 quilômetros e 10 quilômetros. Hoje é o melhor percurso que a nossa comissão verificou. A intenção, como eu disse, é dar qualidade de vida para a população do Amazonas através da corrida, que é a saúde. Embaixo de um sol de quase 40 graus, foram 1.600 pessoas inscritas para participar da prova de 5 e 10 quilômetros. 10 quilômetros que nunca tive na minha vida. Excelente para a saúde. Gente, vamos lá. Mais um aqui. Força! Valeu! E quem disse que só os bombeiros fizeram parte da corrida? Lembra da Margot do programa de emagrecimento Manaus Mais Saudável? Pois é, ela já perdeu 35 quilos e não quietou. Continua mantendo a qualidade de vida. Nossa, foi maravilhoso. Eu peguei gosto pela corrida, até porque faz muito bem para o ânimo, né? E eu achava que era uma coisa difícil e hoje eu sei que não é. É possível você vir com essa galera toda, essa energia e você acaba que você finaliza uma boa corrida. Ano que vem, na 23ª Corrida, o objetivo é confraternizar e celebrar o trabalho desses salvadores de vida. Eu falo isso para todo mundo. Só tem duas pessoas que salvam a vida. São os médicos e os bombeiros, né? Então eu me sinto privilegiada, eu sou estudante de Direito. Então isso aí só fez somar aquilo que eu acredito que é ajudar as pessoas, que é a nossa missão como ser humano na Terra. E agora a gente fala de vôlei, porque na noite de sábado o Manoense teve a oportunidade de assistir um dos principais times do mundo, o Sada Cruzeiro, na Arena Amadeu Teixeira. A equipe mineira derrotou o vôlei Renata de Campinas por 3x7x0. Já no aquecimento, dava para ter uma prévia do que seria um duelo de gigantes. Os caras são diferenciados de tamanho, né, cara? O jogador de vôlei, o principal é a altura e o talento que acompanha. Então nós estamos vendo dois times de ponta aí, até porque eu sou amante mesmo do vôlei. A partida começou equilibrada. Nos oito minutos do primeiro set, pontos marcados dos dois lados da quadra. Mas depois dos dez minutos, o favoritismo da equipe mineira, atualmente na primeira posição da Superliga, foi confirmado. E o primeiro set terminou 25x20. No segundo set, a história não foi muito diferente. O vôlei Renata até tentou uma reação, mas o Sada Cruzeiro fechou o set em 25x19. E no terceiro set, muita emoção. O placar chegou a ficar empatado em 27 pontos, mas não deu outra. Depois de um saque errado da equipe paulista e de um bloqueio do time mineiro, o Sada Cruzeiro venceu a partida por 3x7x0. Mas o mérito da vitória do Sada Cruzeiro não foi somente da equipe. A cada ponto marcado, a torcida organizada do clube gritava, vibrava e apoiava. E isso foi fundamental para incentivar os jogadores. E é bom ter o incentivo, o apoio da torcida. É uma festa que estão fazendo aqui e quando eu vim aqui com seleção não foi diferente. E agora o carinho da torcida, todos que estão aqui, acho que isso me deixa muito feliz. Para o oposto Leandro Vissoto, a derrota desse sábado não diminui a campanha que o time vem fazendo na competição. A gente veio de uma vitória muito boa em Taubaté, na casa do adversário. Você viu o Taubaté ganhando o Sada. Então assim, a Superliga é muito equilibrada. Quem está num bom dia hoje, felizmente nosso saque não entrou da maneira que entrou lá em Taubaté. E o time do Sada sacou melhor que a gente. Então o vôleibol é isso. Agora a equipe do Camisa 8 segue para casa para descansar e se preparar para a próxima rodada da Superliga de Vôlei. Já a o Sada Cruzeiro ainda vai ter que ouvir um pouquinho de barulho antes do merecido descanso. O Boletim Tempo Manhã de hoje fica por aqui. Outras notícias você acompanha a partir das 10h50 ao vivo no programa agora. Para você, um bom dia e até amanhã.